Oi turminha, tudo certo? Tudo bem. Hoje vamos fazer um desafio da bolinha no copo. Hoje vamos precisar então de copinhos descartáveis, uma fita adesiva, uma fita crepe para colar eles na mesa ou no lugar que vocês queiram colocar os copinhos para fazer esse desafio. Quer ver todo mundo fazendo em casa, desafio com papai e mamãe, com os irmãozinhos. Vamos precisar também de bolinhas ou de papel, que minha prof tem aqui, ou também tampinha, de garrafa pet, ou bolinhas mesmo, né? Bolinha de pingue-pongue, ou bolinha de rolon, como vocês adquirirem em casa essas bolinhas. Então vou fazer as primeiras, os primeiros arremessos dentro do nosso copinho, tá? Vamos lá, desafio da prof, então. Vamos lá. Acertei. 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 Mais um. Quatro. Beleza, galerinha! Todo mundo fazendo em casa essa atividade, pode fazer no chão, pode fazer numa mesa, aonde vocês quiserem, no espaço que vocês têm em casa, e fazendo com todo mundo esse desafio legal da bolinha no alvo, ok? Beleza, galerinha? Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula!